Eu vi falando de projeto, de trabalho, a senhora não comentou, mas eu vi aqui na Zona Leste uma, não é uma van, é um ônibus, que faz atendimento para as mulheres na comunidade. Olha, nós começamos isso aí, foi um sonho que eu tive, há muitos anos eu sonhava com isso. Então, eu falava para Deus assim, um dia eu falei assim, Deus, por favor, meu Deus, não deixa eu morrer sem antes realizar o meu sonho, isso de madrugada eu falando com Deus, meu sonho assim, ter um ônibus, ter alguma coisa, uma van, qualquer coisa que eu pudesse levar até as pessoas, um papaniculau e uma mamografia. Aí passou, bispo, coisa assim, uns 15 dias, chegou no meu gabinete uma amiga e falou assim, eu sempre conto isso para os outros, que eu sempre, os meus sonhos, amiga, consegui, vou realizar o teu sonho. Falei, não acredito, até chorei assim de na hora, de emoção, não é? Não, estou falando a verdade. Arrumei uns parceiros, pessoas que vão ajudar, ou financiar, ajudar, porque tudo custa, não é? E nós vamos conseguir realizar o teu sonho. Aí depois falei assim, adeus, agora não deixa eu morrer não, porque eu quero ver o meu sonho e ver a realidade. Eu não sei se tem a foto, tem a imagem do ônibus. Cuidando delas? É, cuidando delas. Aí ela disse assim, mas nós precisamos colocar alguma coisa, uns logo. E aí passou um dia, dois dias, eu falei, meu Deus, dá uma luz, o que eu vou falar? Cuidar, cuidar, cuidar. Não tem coisa mais bacana do que você cuidar de gente, cuidar de pessoas. Isso é o amor, não é? Eu amo, você sabe, eu amo esse povo, você não tem noção, pastor, eu dou a minha vida, entendeu? Faço reunião com as mulheres, eu levo informação, prevenção, isso desde 1995, tá? Sempre fazendo essas reuniões, sabe por quê, bispo? Quando você empodera uma mulher com informação, ela sabe se defender, ela vai discutir, e ela está sempre ligadinha nas conversas, não fica de fora, entendeu? Isso é importante para elas. E agora estou levando a Maria da Penha lá para a igreja, né? Levando, ensinando, ajudando elas a se defender contra a violência doméstica. É, e isso sim é a mulher ter poder. Ela saber os seus direitos, ela saber se defender, ela sabe... Não é, eu penso assim, hoje em dia, se detorparam muito essa questão, é aquilo que a gente está falando. Mulher não é um sexo frágil, mulher é muito forte, mulher é muito capaz, mas aí... É poderosa. É poderosa. Às vezes ela não sabe, ela não tem noção do poder que ela tem. E não é poder de mandar, de querer ser mais nem menos, não, não é isso. É isso aí que eu vivi e eu venci, entendeu? Isso é gostoso a gente sentir isso, que você pode, mas dentro da lei, dentro da... Sabe? De uma coisa boa. Não é nada que venha te pesar, que venha ser um fardo. É uma coisa leve. É o que a senhora falou, quem forma a índole de uma criança... A gente vê isso na Bíblia, né, bispo? A mulher sábia edifica a sua casa. Não está escrito lá, mas... E o homem também. O homem não tem essa habilidade, ele tem habilidade para outras coisas. É porque o homem sai, é o provedor, ele vai para a rua. E, infelizmente, na nossa sociedade... Hoje em dia... Eu sempre achava que o homem podia tudo. E a mulher nada, né? É. Você vê que hoje a mulher está em todo lugar, né? Ela dirige o ônibus, avião, ela é Uber. Ela faz a escolha. Ela faz tudo. Ela pode estar em qualquer lugar. Ah, isso daí? É. Unidade Móvel de Saúde, cuidando delas? É. Tem aquela anterior? Anterior? É. Mas aí com a senhora. Cuidando delas. Aí para o ônibus, abre a tendinha. Isso. Tem uma tendinha ali, né? Não, tem dentro. É um todo, né? É um todo, né? É um todo. Mas dentro do ônibus tem um consultório. E tem o mamógrafo, que faz a mamografia. E tem a enfermeira. Mas tiver foto interna? Tenta conseguir. Deve ter, sim. Isso é muito legal, dona Edna, pastor, bispo. Porque muitas mulheres não têm acesso a médico. Tem muitas mulheres... Eu estive aqui presente quando estive aqui no Brás. E muitas mulheres sequer foram um ginecologista, um médico. Então, ter acesso gratuito e ter essa prevenção também é muito importante. Porque o câncer de mama é um dos que mais mata a mulher. É um tipo de câncer que mais mata a mulher no Brasil. Está ali do lado do câncer de pele. Então, a gente tem que ter realmente esse cuidado. E a prevenção chegando antes. É muito importante até porque, para que não se caia nessa estatística, em 2020, eu acho que o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, pontuou quase 20 milhões de pessoas no mundo sendo vítima do câncer. E o câncer de mama está ali no comboio. É verdade. Como que faz esse trabalho do ônibus, do Cuidando Delas? Então, é assim. Nós temos um contrato. Contratamos um laboratório próprio para poder atender as demandas. É mais de final de semana? Fim de semana. Sábado e domingo. Então, nós estivemos aqui no Tempo. Atendemos mulheres. E quando foi no mês de novembro, que foi contra o câncer, é uma campanha contra o câncer de próstata, fizemos dos homens. Isso acredita que nós fomos com esse ônibus até... E teve gente até que criticou, que eu acho que é um absurdo. Nós fomos até na prisão. Estivemos lá no presídio feminino. Só que nós não fomos no presídio. Fomos no presídio que só tem mulheres estrangeiras. Mulheres que são presas por ser traficantes ou droga internacional. Traficantes internacionais. Tchau. Tchau.